A esperança de dormir o sonho do Paulinho Teu É o Mateu que tem uma esperança de dormir o sonho do Paulinho Teu Um abraço do amigo Gilberto, da Clínica São Camilo Tratando o povo de Parabéns Região É a sua sua habilidade ali Alô! Ah, e mais uma, mais uma! Ah, e mais uma!